Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, vou compartilhar uma receita nova que eu fiz que é um pãozinho de aveia de laranja, isso mesmo de laranja, então vem comigo para fazer esse pãozinho você vai precisar de dois ovos, uma banana porque eu não coloquei açúcar coloquei banana, uma laranja, fermento de bolo, trigo e aveia em flocos eu preferi misturar trigo com aveia, mas você pode fazer só de aveia da sua preferência então vamos lá, aqui tem uma laranja picada, sem semente e sem caroço no liquidificador eu coloquei os dois ovos, a laranja, mas você pode colocar duas laranjas que também vai ficar bom eu coloquei uma porque só tinha uma em casa depois, como eu falei, não usei açúcar e no lugar do açúcar eu coloquei banana porque eu tenho um bebê em casa, então eu preferi testar aí e deixa eu dizer para vocês que deu super certo a minha invenção então vamos lá, é só bater tudo no liquidificador depois colocar em uma bacia e acrescentar ali uma xícara de aveia e uma xícara de trigo eu coloquei trigo para ficar um pouco mais fofinho, mas se você quiser pode ser farinha de aveia ou uma outra farinha da sua preferência, eu creio que a farinha de amêndoas deve ficar muito gostosa também então aqui na bacia eu estou colocando uma xícara de aveia em flocos uma xícara de trigo coloco aquela misturinha do liquidificador mexo bem e é só acrescentar uma colherzinha de fermento pronto, o seu bolo está pronto a minha forma é uma forminha de pão aqui ela já está untada com manteiga e coloquei um pouquinho de trigo enquanto isso meu forno já está aquecendo em 180 graus coloco o pãozinho e coloco no forno assar por mais ou menos meia hora vai depender do forno de cada pessoa então a gente faz aquele teste do palito aqui meu pãozinho está pronto galera bem assadinho eu adorei se você fazer deixa um comentário aqui para mim espero que você goste também é isso aí, um beijo e até a próxima e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri